e não se calma quanta flexão é uma linha pessoal é uma linha o bicho é só ali meus amigos as bichas são top gente são gigantes peguei meus amigos peguei 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 meus amigos segundo o bicho bruto é meus amigos chegamos aqui ó chegamos no rio aqui que a gente vai tá passando o dia hoje eu e meu pai meu pai tá lá em cima gente meu pai não gosta muito de ser filmado não então eu respeito aí eu não gosto a gente não deve filmar carão aqui gente não tá nada bom eu não devia nem tá aqui na beira do rio pescando hoje nesse mormaço nesse calor mas como a gente é viciado em pesca e gosta de pescar apaixonado por pesca aí a gente vai tá enfrentando mais desafio aí e é isso aí pessoal vou ajeitar atrás aqui meu trato pessoal é ração de coelho e massinha levinho patilato e tem um segredinho que eu põe na lei para tá pegando esse tilapia e minhoca e é isso aí meus amigos bora que embora bora ajeitar as coisas aí para a gente vai começar as pescarias e já vamos tá começando as pescarias aí pessoal já vou jogar aqui os murinete e pescar aqui meus amigos o que que é pessoal veio um negócio aqui pessoal tá parecendo um disquinho tá parecendo um disquinho é um discão mesmo ó o tamanho do disco meus amigos o tamanho do gigante aí tá soltando ele meu irmão é soltando bruto é a vida tchau obrigado e vamos tá pescando agora pessoal no outro ponto aqui você veio bastante lá depois vou botar mostrando para vocês jogar mais trato por enquanto eu vou dando esse ponto aqui ó acompanhando aí o pessoal é um delíscano aqui pessoal deixa eu pegar a botela a expectativa né meus amigos e quem sabe dá sorte tá fácil não pessoal quanta flexão então é um olhe é só um olhe é só um olhe a linha e isso tá tá cansada nada né gente e a gente é como para bruta e eu não cansar não tira não meus amigos aqui é gigante oi 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 meus amigos as bichas são top gente são gigantes e toma linhão é um pouco não tira não sou braço meus amigos pessoal trazer meu parceiro marcos menos aqui para fazer as pescarias de tilápia achei que não tava pegando pessoal e consegue tá pegando a tilapona aí vai fechar e a piracema com chave de ouro não meu parceiro marcos menos vamos marcar aí o pescarias de tilápia meu parceiro é o bicho bruto e aí briga gente aqui briga que briga muito é mudar de lugar de novo os amigos o pé que ela não vai para o capim aí não aí não e não onde lugar que eu não quero que ela vai e aí é ali tem que entrar é que não meus amigos a bicha é mostra gente é mostra que é para dentro da água pessoal é mostra gente é mostra é mostra pessoal mostrar para vocês aí de pertinho ó o tamanho dessa mostra é mostra gente mostra e os meus amigos olha aqui dois meses passaram a ver na cama pessoal e oferecer para todos meus inscritos do canal gigante meus amigos é top as maiores tilápia aí do triângulo mineiro vou estar medindo né para mostrar para vocês verem meus amigos esse alicate que é muito mentiroso não tem balanço ainda vamos ver que ele vai dar aqui e aí pessoal e aí eu tô sem óculos mas acho que deu seis quilos aí ó não sei se dá para vocês ver ó seis quilos dessa mostra aí ó mostra mostra e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou mudar de posto agora moei minha carteira eu esqueci que eu tava com a carteira no bolso pessoal e aí eu tudo gente o documento e vem que é quase tudo praticado só cartão e aí eu mexerinho dinheiro aqui mas que seca eu tô tudo pessoal tudo tudo e aí o descenso de pesca e tudo tudo eu tô no sol para secar pessoal e aí você meus amigos acompanhar o vídeo aí e aí e aí e aí o seu CD hoje pessoal tá te dando seu CD ó e aí e aí e aí o bicho bruto e aí 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 eu peguei nos amigas peguei 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 nos amigas segundo o bicho bruto o que nos amigas e a gente lá aqui pessoal e aí e aí o bicho bruto 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 espero que não escapa meus amigues e aí e aí o bicho brabo olha meus amigos briga pessoal briga, vamos mudar de lugar vou sair do gastaio aqui gigante para ir não tirando um gastaio espero que a gente não escava meu amigo o gasta ruim gente olha o gigante top meus amigos é para vocês meus inscritos é gigante meus amigos é top da Vila Láxia olha aí que lindo tilápia gente mostra, mostra meus amigos olha aqui olha, uma semana passando a frente da cama uma semana não pessoal, um mês né olha o tamanho é para vocês meus inscritos do canal top das galáxias olha que gigante mostra pessoal, estamos chegando em mais um final de pescaria encerrando mais um vídeo do canal Paulo Pescador para quem ficou até o final do vídeo e assistiu o vídeo até o final pessoal se inscreve no canal dá aquele like comenta os vídeos aí da gente e compartilha os vídeos aí e compartilha os vídeos meus amigos fique todo mundo com Deus até a próxima pescaria tchau, obrigado e aí e aí Obrigado.